Neste mundo é mais rico do que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua o nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa, mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, quem menos pode, quem mais pode, quem menos pode, quem menos pode, quem menos pode falar mais em crepa, quem dinheiro tiver, pode ser papa, a flor baixa se encurca por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa, mais isento se mostra o que mais chupa, Para a tropa do trapo, vaso a tripa, e mais não digo porque a musa topa, tem apa, epa, ipa, opa e upa. Fala Gregório de Mato, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, então vamos lá, pega a rebenta, Gregório de Mato Esquerra. Um, dois, três! Cadê Pedro Rocha? Muito ameaçante. Muito ameaçante. volta macia do túmete, perdera, o餃or social gareto. O 좋아하는 caixa de managem que se webcam saia e c揢nava bem gente nem uma certa, Leve surto, divagando a voar Não importa mesmo se tudo acaba Então vai seu Milton, prende a rebeira Mas nossa banca é lá, ninguém me estenda Olha o que deu, na manchete chorado Poeta, mostra, pobre, mata a pau Volta no ovo, meu papo vai voltar de novo De tudo, meu velho, passa tudo, eu tô Mata-me, vou fazer com os pés E nove vezes nove, verde, dez E nove vezes nove, dez Ela, 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 ela dava, dava, dava Ela dava atenção a buchichos e boatos E ficava toda ouvidos e citada Quando sentia que era A que todos desejavam Quanto mais os homens a olhavam Assim que ela chegava Mais a sua orelha crescia Sem motivo à vista Aí fui consultar um otorrino Laringo, logista O doutor examinou E tranquilizou a garota Depois Indicou o médico discreto E confiança Pra tirar-lhe do ouvido a criança Pra lhe tirar do ouvido a criança Lá vem lança chamas Pega a garrafa de gasolina Atira Eles querem matar todo o amor Corromper o pólo Estancar a sede que eu tenho O doutor ser Vem de flanco, de lado Por cima Por trás Atira Atira Resiste Defende De pé De pé De pé O futuro será de toda humanidade Oswald de Andrade O futuro será de toda humanidade Caralho Dica o futuro será agora Pega a porra Pega a porra Pega o futuro da S Corromper o escasse Tonto, tonto Me sinto tonto Tonto del mundo Tonto de mim Overdose de realidade Que droga é esta que ninguém proíbe? Deus é o traficante Comando vermelho do universo Máfia da consciência Fascismo da razão Eu, marginal No submundo da inconsciência Doença da doença Câncer Dos trópicos Felicidade Psicotropical Deus supremo Me faz feliz Na idiosincrasia Bairu no ar Um filho Tu és o louco da imortal loucura O louco da loucura Mais suprema A terra é tua negra algema Prende-te nela a extrema desventura Mas essa mesma algema de amargura Mas essa mesma desventura extrema Faz com que tua alma Tua alma suplicando Tua alma suplicando Gema De louco Cruz e Sousa Deixe crescer sua asa negra Sua alquimia é viva Não jogue fora Sua loucura Ela é real Salve, João João Romano Bem que fizeram com força Tirar a minha força de vida tranquila Mas ainda não conseguiram Prender cobra E chau de gorila E chau? E chau! Aplausos